Bom, então nessa aula agora a gente vai fazer o nosso menu funcionar, né? A gente vai clicar nele, ele vai expandir e a gente vai clicar de novo, ele vai recolher. Ele vai ser muito similar a esse aqui, tá? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer, então, é criar essas animações, né? Essas classes que animam o nosso elemento. A gente pode criar tanto uma classe de animação usando o keyframes aqui, né? Mas eu vou tentar de um jeito um pouco mais simples e depois a gente vê... Eu quero testar de um jeito mais simples, ver se vai funcionar, senão a gente vai ter que criar a classe de animação mesmo. O jeito mais simples é o seguinte. Tá vendo aqui onde tá o write zero? Eu vou deletar aqui, então a gente vai deixar ele só alinhado ao topo. Se eu atualizar aqui agora, provavelmente ele vem aqui pra esquerda. Ah, beleza. O que eu vou fazer agora? Eu vou criar uma classe muito simples, tá? Eu vou chamar ela de jlmenu. Bom, aí essa classe aqui vai ser contextual, tá? Ela é exclusiva pro menu, então por isso que eu vou fazer ela desse jeito aqui, tá? Basicamente a gente não vai reaproveitar em lugar nenhum porque ela tá específica pro menu. Eu vou chamar de menuisopen. Quando o menu estiver aberto, a gente quer que fique na posição write zero, certo? E aí eu vou fazer outra e vou chamar de jlmenuisclosed, beleza? E aí quando o menu estiver fechado, aí a gente quer que ele fique fora da tela. Pra ele ficar fora da tela, eu vou falar que eu quero que ele fique write. Se ele tem 240 pixels de tamanho, eu vou querer que ele fique menos 240 pixels no write. Então ele vai lá na borda direita aqui e ele vai ficar menos 240 pra fora aqui, escondido, digamos. Fora do nosso browser, do nosso window, beleza? E aí o que a gente vai fazer, gente? Quando clicar, primeiro que ele já vai vir com essa classe aqui, ó, esclosed, por padrão. Então vamos lá no nosso elemento HTML, que é o nosso jlmenu. Cadê ele? Tá aqui e aqui. Jlmenu, não num botão, no menu. Então aqui ele já vai vir com essa classe aqui por padrão. Então vamos ver se funcionou. Beleza, tá escondido por padrão. Legal, funcionou. E aí o que a gente vai fazer é quando clicar, remove essa e adiciona a outra. E aí ele vai posicionar no ponto zero, o que significa que ele vai animar até chegar aqui na borda e aí ele vai ficar aqui dentro, beleza? Vamos fazer o JavaScript disso então e ver se vai funcionar, beleza? Deixa eu pensar aqui também. A gente também tem o overlay que a gente quer ativar ele. Vamos por partes. Vamos fazer o menu funcionar primeiro, depois a gente preocupa com o overlay, tá? Mas como eu já sei que vai funcionar mais ou menos como a gente fez aqui para o nosso modal, onde a gente tinha dois lugares para acionar e remover, a gente pode clicar, deixa eu mostrar aqui, a gente pode clicar tanto no botão e aí para fechar, a gente pode clicar tanto no X quanto aqui. Então a gente tem o toggle modal em dois lugares diferentes, no X ou no próprio overlay, tá? E aí por isso que a gente teve que fazer esse loop aqui para a gente saber qualquer um dos dois que for clicado, faça o que tiver aqui dentro. A gente vai ter o mesmo comportamento para o nosso menu, tá? Então eu vou até colocar aqui, ó, vamos fazer aqui, abrindo e fechando o menu mobile. Beleza, só o comentário aqui por enquanto. A gente precisa o que? Das nossas variáveis que a gente está acostumado a fazer sempre. Tá, tem mais um probleminha com relação ao overlay? Vamos fazer daqui a pouco, vai, vamos fazer o botão funcionar primeiro então. Beleza, vamos lá, variável, var, a gente tem que achar o nosso botão. Tá, eu acho que a gente vai ter que fazer com o overlay mesmo. Por que a gente vai ter que fazer com o overlay? Porque a gente vai ter que fazer o clique tanto para um quanto para outro. Então não vai dar para deixar para depois. Vamos fazer agora, tá? Beleza, o que a gente vai fazer então? Então, para ter, tanto poder fechar clicando no botão ou no overlay lá, né? A gente tem que criar essa classe então, que ela vai aqui no nosso botão. Então eu vou chamá-la de jl-toggle-menu. E aí, no próprio overlay também a gente vai fazer isso. Então vamos procurar o overlay. E a gente coloca aqui. Pelo, não é aqui, calma. É no overlay, aqui. Pelo que eu estou vendo aqui, vai dar outro probleminha, mas eu quero te mostrar o problema primeiro para depois a gente resolver, porque eu acho interessante você ver o problema, tá? Mas vamos aqui. Então, beleza, a gente tem dois lugares onde a gente pode fechar o menu. Para abrir, a gente vai ter só o botão. E na hora que ele abrir, a gente vai poder clicar tanto na área verde quanto no próprio botão aqui para fechar. Beleza, essa é a lógica que a gente quer fazer. Então, por isso que a gente fez o nosso toggle menu. E aí, agora sim, a gente vai poder selecionar a variável. Então, a gente vai selecionar muito similar ao que a gente fez aqui em cima. Então, eu vou copiar. E vamos lá, toggle menu vai ser igual. Aí, como a gente tem dois, então é query selector all. E aqui, ao invés de toggle model, vai ser toggle menu. Beleza. Agora, basicamente, a gente também vai copiar o que a gente fez aqui nesse loop. Então, eu só vou dar um ctrl c aqui. Só que a gente vai substituir algumas coisas aqui. Então, aqui a variável, ela não vai ser i. Eu vou chamar ela de m, como se fosse de menu. Tá? Beleza. Aqui onde está toggle model, eu vou trocar por toggle menu. Menu. Beleza. Então, eu troquei aqui e aqui. Clique e tal. E agora, tudo que está aqui dentro, vamos deletar e fazer do nosso jeito aqui, bonitinho. Tá. Então, o que a gente quer que aconteça? A gente quer que quando a gente clicar em algum toggle menu, que ele abra o nosso menu. Então, a primeira coisa que a gente vai ter que fazer é achar o nosso menu. Então, a gente precisa colocar ele aqui numa classe. Então, vamos lá. Var menu mob. Ou mobile, vai. Para ficar mais verboso, mais certinho. Document. Query selector. E aí, a gente vai achar, então, o nosso jlmenu mob. Beleza. Agora, sim, a gente vem aqui dentro do nosso loop. A gente fica vigiando qual lugar vai ser clicado, qual toggle menu vai ser clicado. E quando clicar, vá até o nosso menu mob. Menu mobile. E aí, eu faço o seguinte. Toggle. É, na verdade, class list. Toggle class. Na verdade, é só toggle. E aí, qual que é a classe que a gente vai fazer toggle? Bom, a primeira coisa que a gente tem que fazer é remover. Cadê o nosso menu? A gente tem que remover a classe do isClose. Tá? Na verdade, é isClose ou isClosed. Bom, falta um D aqui, isClosed. Beleza. Então, a gente tem que remover a isClosed. Deixa eu arrumar aqui também. Para a gente remover, o próprio toggle faz isso, porque ele verifica. Se a classe está adicionada, remova. Se não está adicionada, adicione. Basicamente é isso. Então, a gente vai passar aqui. jlmenu isClosed. E aí, quando clicar, então, ele vai remover, porque ela está lá aplicada. Beleza. Agora, a gente tem que fazer a mesma coisa para outra. E aí, então, ele vai... Como ela não está aplicada, ele vai adicionar. E aí, esse aqui, então, é o isOpen. Beleza. Isso aqui deve funcionar para ativar o nosso menu. Eu vou atualizar aqui agora. Então, quando a gente clicar... Ah, tá. Faltou. Ele não vai animar, quer ver? Mas vamos testar aqui por enquanto. Depois a gente faz animar o slidezinho. Cliquei. Abriu. Sem animação. Beleza. O nosso overlay não abriu. Por quê? Porque eu não coloquei aqui para ele abrir. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou copiar daqui, ó. Nosso modal. Essa linha aqui, para agilizar. Que é a linha que faz ele ficar aberto. É o jlisOpen. Então, quando a gente clicar lá no nosso botão de menu, vai abrir o nosso overlay também. Deixa eu atualizar aqui a página. Beleza. Agora eu vou clicar e vai abrir tanto o nosso menu, quanto o nosso overlay. Ou não. Deu problema. Vamos ver. Overlay is not defined. Tá. É porque o overlay aqui, ele está escopado dentro do for aqui. A gente vai ter que tirar ele, tá? Do escopo aqui do event listener e colocar ele global. Vou colocar ele aqui em cima, então. E agora ele fica acessível tanto para uma funçãozinha aqui, quanto para o outro. Beleza. Para os dois for aqui que a gente tem. Vamos testar agora e talvez agora ele vai dar certo. Vai abrir tanto o nosso menu, quanto o overlay. Cliquei. Isso. Beleza. Então, abriu tanto o nosso overlay, quanto o nosso menu. Qual que é o probleminha que vai dar agora, que eu sei que vai dar? Olha só. Analisando o nosso código, quando eu clicar em qualquer uma dessas duas situações, tá? Se eu clico, olha só. Ele recebe aqui a clássica do overlay. Ele recebe tanto o toggle modal, quanto o toggle menu. Então, beleza. O que que acontece? Ele está executando, quando eu clicar no modal aqui, no overlay, desculpa, ele vai executar as duas funções ao mesmo tempo, tá? Por quê? Porque ele está recebendo as duas classes. Ele está recebendo tanto o toggle modal, quanto o toggle menu. E o que que vai acontecer? Quando eu clicar, está aberto, né? Então, ele vai executar isso aqui de novo e vai fechar. Só que como ele também está fazendo toggle no modal, aí ele vai abrir, tá? Ele vai abrir o nosso... E ele vai executar tudo isso aqui também, porque todos eles estão a partir do toggle modal. Quer ver? Então, está aqui. Eu vou clicar aqui, ó. E olha o que que vai acontecer. Ele abre o nosso modal ao invés de só fechar. Ele fechou o menu, isso está certo. Por quê? Porque aqui a gente está falando para fechar essas duas aqui. Só que aí ele também executou isso aqui e ele acabou abrindo o nosso modal. E como é que a gente vai fazer para resolver esse probleminha aqui? Bom, daria para a gente trabalhar dentro dessas duas aqui para verificar se o menu está aberto ou se ele tem uma classe X e aí e tal. A gente teria que talvez setar uma classe global para verificar se está aberto ou se não está. E eu acho que vai ser bem complicadinho para a gente fazer isso. Vai ser bem verboso e tem um jeito relativamente mais simples de fazer isso, que é a gente duplicar o nosso overlay. E a gente vai fazer um overlay, então, só para o nosso menu. E aí eu vou chamar aqui de JLMenuOverlay. E aí, então, ele vai receber só o ToggleMenu. E então a gente tira o ToggleMenu daqui de cima. Então, esse overlay aqui fica só para o modal. E esse aqui agora fica para o menu. E aí o que é do menu? Eu vou copiar aqui agora essa classe que eu estou criando. Primeiro eu tenho que ir lá no nosso CSS. Vou procurar o nosso JLOverlay aqui. Beleza? Só vou colocar uma vírgula aqui agora e os dois vão compartilhar as mesmas classes CSS. Beleza? Então, agora o nosso overlay do menu vai ter as propriedadezinhas dele. Tranquilo. E agora a gente precisa ir lá no nosso JavaScript. E onde está overlay aqui? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou devolver aqui a nossa variável que está global. Eu vou devolver ela aqui para dentro do for, para ela ficar escopada. Beleza? E aqui dentro do nosso outro for, que é do menu, eu vou criar agora essa outra variável aqui. Ela pode ter o mesmo nome, já que ela está escopada. Então, essa aqui, ela é só dessa função aqui e essa outra aqui que tem o mesmo nome, que eu estou declarando ali com o mesmo nome, não tem problema porque ela também está escopada aqui, dentro dessa função aqui. Tá? Deixa eu só dar um tab aqui para ajudar, né? Beleza. Agora, o que vai rolar então? Então, o nosso JL Overlay do menu, ele chama JL Menu Overlay. Beleza. Agora a gente está selecionando o overlay correto e deve funcionar certinho. Vou salvar aqui. Vou atualizar. Vamos ver. Abriu. Beleza. Agora, se eu clicar aqui fora... Ops, deu um zoom sem querer. Se eu clicar aqui fora, então agora no overlay, ele tem que fechar o menu, fechar o overlay e não abrir o modal. Vamos ver? Vou clicar. Maravilha. Funcionou. Cliquei de novo, abriu. Cliquei aqui no overlay, fechou. Agora eu vou clicar no botão para fechar. Cliquei, fechou. Legal. E agora vamos ver se o nosso modal continua funcionando, né? Cliquei, abriu. Beleza. Fechei aqui. Cliquei de novo. Vou clicar no próprio modal para fechar. Fechou. Beleza. Então, funcionando. Beleza. O que a gente vai fazer agora então? Agora a gente tem que fazer esse menu abrir com uma animaçãozinha, né? E depois a gente tem que fazer o ícone e trocar aqui para o ícone de fechar, né? E aí a gente praticamente termina, eu acho, né? A gente tem que conferir se está responsivo, se está tudo belezinha, né? Mas aí praticamente a gente termina. Então, vamos lá fazer essas últimas etapazinhas e a gente finaliza essa questão do nosso menu responsivo, tá? Para animar, eu acho que é relativamente simples. A gente precisa colocar um animation, desculpa, um transition no nosso menu mob, tá? Então, eu vou procurar ele aqui. JL menu mob. E agora a gente coloca um transition. Se você não se lembra, temos aulas sobre transition, tá? Lá nas nossas aulas da sessão de animação, tá? No módulo onde a gente fala sobre animações, tá? E aí eu vou colocar all. Vou falar que eu quero que dure 0.300 milissegundos. E vou colocar um izinho aqui de cubic bezier. Vou escolher um aqui. Pode ser esse. Beleza. Vou salvar e vamos ver se a animação vai funcionar agora. Espero que sim. Legal. E para fechar também. Maravilha. Então, era só isso. Só colocar um transition. Então, beleza. Nossa animação está funcionando. Bom, a próxima coisa que a gente tem que fazer é alterar esse ícone aqui, tá? Quando clicar, então, a gente tem que... Quando o menu estiver aberto, a gente tem que fazer isso aqui virar um menu de fechar, né? Um xzinho e tal. E quando clicar de novo, a gente tem que voltar para as barrinhas. Aqui a gente está usando o nosso... A gente está usando o nosso Ion Icons, tá? Então, deixa eu verificar aqui, ó. Está aqui o nosso botão com o nosso Ion Icons. O que a gente tem que fazer direitinho aqui? Ou a gente pode escrever uma função que troca o atributo aqui. Então, de menu, a gente vai trocar para close, que é o ícone de fechar. Tá? Ou a gente pode remover esse elemento e adicionar outro elemento inteiro. Tá? Vamos fazer o seguinte. Como a gente tem que fazer isso funcionar junto com o Toggle, a gente vai ter que fazer um If, tá? E verificar qual que está aqui e aí depois a gente alterna. Vamos tentar com o atributo, vai. Vamos lá, então. Aqui a gente tem o nosso ToggleClick, né? E aí o nosso If vai ficar mais ou menos assim. Aqui, então, a gente vai ter que colocar a nossa variável que seleciona lá o nosso botão para a gente conseguir capturar aquele atributo lá do Ion Icon, tá? Então, deixa eu criar uma variável aqui específica para isso mesmo. Deixa eu pensar aqui. Vai ser btn, menu, mob, icon. Beleza? Bem específico mesmo, tá? E aí, vamos lá. Document, query, selector. E aí vai ser o nosso JLBTN, menu, mob. E aí dentro dele a gente tem o Ion Icon. Beleza, esse aqui é o selector. Tá. Acho que vai funcionar, né? Vou dar um Ctrl C aqui agora. Beleza. Agora, a gente vai... Aqui dentro do nosso Toggle, menu, né? A gente vai fazer um If e a gente precisa verificar qual que é o valor que está lá dentro do Name, tá? Então, a gente tem o Name aqui, ó, tá? E é menu. Então, a gente tem que falar assim, se for menu, troque para close. Se for close, troque para menu. Basicamente é isso. Como que a gente vai fazer isso? A gente vai fazer o seguinte, ó. Se o nosso btn... ... ... ... ... Na verdade, vamos fazer uma variável para isso aqui, vai. Vamos chamar de... Eu vou chamar só de Icon mesmo, tá? Então, vai ser uma variável, var Icon, vai ser igual a btn, menuMob, IconGetAttribute. Beleza. E aí, o atributo chama Name, tá? Só isso. A gente vai pegar o que está lá dentro de Name. E agora, a gente vai fazer o nosso If. A gente vai falar assim, ó. Se Icon for a mesma coisa que menu... Ops, menu. E aí, troque ele para close. A gente vai falar assim, ó. Vou copiar daqui. Só que agora, ao invés de ser Get, a gente vai fazer um Set, tá? Para setar o novo atributo. SetAttribute. E aí, a gente vai chamar aqui de Name, então. O atributo Name, na verdade, né? Vai ter o valor. Então, é o segundo argumento aqui agora. De close. Beleza. Tá. É isso. Caso contrário, então, aqui nesse caso, a gente precisa fazer o Else também, tá? A Else. Ou seja, se não for menu, tá? Ou seja, vai ser o close, né? Aí, você faz o SetAttribute para menu de volta. Então, caso não seja menu, a única possibilidade que é que vai ser o close, né? Então, se for o close, Set de volta para menu. Beleza. Bom, vou atualizar aqui e vamos ver se vai funcionar. Cliquei. Maravilha. Funcionou. Mudou para fechar. Agora, clica de novo. Mudou para o nosso... Para as nossas barrinhas. Legal. Acho que com isso, então, a gente finalizou aí. Vamos só agora fazer um teste aqui, tá? Para o nosso menu mobile. Eu vou diminuir bastante aqui. Vou diminuir até 320, né? Que foi o mínimo que a gente colocou. 321, vai. Não tem problema. E vou clicar para abrir. Legal. Abriu certinho. Dá para clicar. Está funcionando. Fechei. Beleza. Agora, eu vou aumentar e ver se em alguma resolução fica ruim. Bom, é meio difícil de ficar ruim aqui. Mas aí, o que a gente vai fazer bastante aqui é isso. A gente vai testar. A gente vai começar a esticar aqui a nossa interface. Olha só. Aqui eu estou na resolução o quê? 1066 e o nosso botão ainda está aqui. Olha só. Estava passando uma coisa despercebida. Então, vamos lá arrumar isso. JLBTN menu mob. Já está até aqui a nossa classe do botão. Vamos lá no nosso 992. Então, eu dei o Ctrl F aqui para achar mais rápido. Olha só. A gente está só mandando o nosso menu sumir. Mas a gente precisa mandar o botão sumir também. Então, eu vou colocar uma vírgula aqui. E vou colar a classe que eu acabei de copiar lá de cima. Salvei. E agora, se eu atualizar aqui, o nosso botão deve fechar. Sumir. Isso. Sumiu. Beleza. Então, é isso. Então, até aqui 991, 992, 991, o nosso botão aparece e o menu está funcionando. Belezinha. Se eu clicar, portfólio, foi para portfólio. Beleza. Olha só. Na página do portfólio não aparece porque a gente não colou ainda o nosso menu mobile lá. A gente vai fazer isso depois. Beleza. Vamos continuar finalizando aqui a nossa home. Então, deixando ela responsiva. Belezinha. Bom, então é isso. Menu responsivo pronto. Te vejo na próxima aula.